É um efeito muito interessante para a gente poder criar, por exemplo, uma sensação de um som mono se tornar, de certa forma, estéreo. Como assim? A gente descentralizar um som. Então, quando a gente tem aqui uma voz, por exemplo, ela está no centro, ou seja, você não tem percepção espacial. Eu, por exemplo, estou andando aqui na sala, mas você não percebe se eu estou indo para a direita ou se eu estou indo para a esquerda. Você continua vendo e ouvindo eu como se estivesse aqui no centro na sua imagem sonora. Mas se você estivesse aqui na minha frente, dentro do estúdio, e eu fosse mais para a direita ou eu fosse mais para a esquerda, você perceberia isso. Isso que é o que a gente faz aqui com o pan. Eu posso trabalhar aqui o ajuste do LR e levar esse som para a esquerda ou posso levar esse som para a direita. Então, a gente usa esse recurso aqui. Porém, o pan é um pouco mais linear. O que é isso? Ele traz um som mais direcionado, uma linha reta. Mas ele não cria essa sensação, vamos dizer assim, de uma certa sala, de um som mais espalhado no LR. Então, para isso, a gente utiliza o efeito RAS. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. O efeito RAS, ele parte ali de uma dobra desse canal. Então, a gente seleciona, por exemplo, o canal 2 aqui. Aí, eu vou vir aqui em Home. Beleza? Eu vou vir aqui na segunda página, que é a página de configuração. E eu vou pedir para esse canal número 2 receber o canal 1 como sinal. Então, o que a gente vai ter a partir de agora? A gente tem aqui uma dobra desse sinal. A gente tem esse sinal aqui chegando nos dois canais. E eu vou abrir aqui o volume. Ele vai ficar mais alto? Vai ficar mais alto. Você vai sentir que o som está mais alto, mas ele continua no centro. Por que ele ficou mais alto? Porque somou aqui mais 3 decibéis de nível de pressão sonora, quando a gente tem aqui os dois na mesma intensidade. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o canal 1, jogar para a esquerda. E vou pegar o canal 2 e jogar para a direita. O que aconteceu, Paulo? A gente diminuiu o volume, obviamente. Eles não estão mais se somando. Mas, teoricamente e praticamente, a gente não teve nenhuma mudança de sensação sonora, de efeito, de nada acontecendo. A única coisa que eu fiz aqui foi o quê? Duplicar o sinal. Ou seja, pegar o canal 1 e jogar aqui também para o canal 2. Ele fica até marcado aqui para a gente. Aqui, se você ver, tem aqui em 01. Ou seja, ele mostra o canal 2, mas ele mostra que o sinal que está chegando agora é do canal 1. A partir desse momento, a gente tem aqui essa dobra do sinal. Eu joguei um para a esquerda 100% e outro para a direita 100%. Beleza? Onde está a mágica do efeito RAS? É aqui. A gente vai vir aqui dentro da nossa mesa e a gente vai colocar um delay em um dos canais. Um delay aqui que vai girar em torno de 20 a 25, 30, 15 milissegundos. Não mais do que isso e não menos do que isso. Como assim? Vou botar aqui, por exemplo, para a gente começar 20 milissegundos e vou ativar esse delay aqui. Olha só o que você vai estar percebendo a partir desse momento. Você percebe que minha voz saiu do centro e ela foi para as laterais. Olha só. Voz no centro. A imagem sonora é o meio. E quando eu ativo aqui esse delay na entrada desse canal, parece que são duas pessoas. Agora, parece que o som está vindo literalmente das laterais, como se tivesse duas pessoas falando. Com isso, a imagem sonora saiu do centro e ela abriu para as laterais. Então, a gente tem aí uma imagem sonora que, de acordo com o delay que eu for trabalhando, eu consigo trazer essa imagem mais para o centro ou mais para as laterais. Que nem aqui. Eu estou usando 20 milissegundos. Vamos colocar aqui menos para você poder perceber. Você vai sentir que o som vai começar a querer voltar mais para o centro. Olha só. Primeiro, escuta só no áudio mesmo, para você poder perceber o que está acontecendo. Olha só. Voltou aqui mais para o centro. Agora, eu vou ativar e vou começar a abrir mais para as laterais. Você vai perceber que agora o som vai começar a ir mais para os lados. E agora, eu vou voltar com a imagem para você perceber o quanto de delay que eu estou colocando aqui nesse canal. Lembrando que eu estou fazendo delay só em um dos canais. E com isso, você percebe que o som começa a ir mais para as laterais. Então, teoricamente, é como se eu estivesse pegando um canal mono. Só cuidado para não colocar mais do que 30 milissegundos, senão já começa a embolar. Senão, a pessoa já vai começar a ouvir ali duas, três, quatro coisas. E aí, 50, 60, já fica meio bagunçado. Aí, realmente, já não é mais o efeito Haas. Então, aqui, para funcionar bem o Haas, tem que ser aqui de 30 milissegundos para baixo. Aí, você vai sentindo o quanto que você quer colocar aqui e fica legal para o seu som. Então, o efeito Haas é justamente isso. Para você criar uma imagem sonora, trazer ali o seu som mais para as laterais. Então, você pega, por exemplo, às vezes, um violão. Aí, o violão está no mono aqui, ele está central. Você pode pegar ele e jogar ele para os lados. Então, ele vai parecer como se tivesse dois violões tocando, só que é um só. Só que você tem uma percepção da imagem sonora, o som vindo de lado e não do centro. Essa é a ideia. Onde você, mexendo no pan, você não tem essa imagem sonora. Por quê? Quando você pegar no pan, você vai fazer isso aqui. Você vai apontar para aquela caixa ou você vai apontar para aquela caixa. Mas você está como se tivesse eu, literalmente. Imagina aqui. Eu andando no espaço. Isso é o pan. Certo? Eu estou andando aqui no espaço. Agora, imagina eu, Paulo, me dividir em duas pessoas. E agora, se tornamos duas pessoas. E aí, eu posso ir uma mais para um lado, outra mais para o outro. Ou eu posso juntar as duas de novo e se tornar uma só. Essa é a diferença do efeito has. Porque no pan, você aponta, mas continua sendo apenas um canal, um instrumento, uma voz, uma pessoa, enfim. E no has, você cria uma imagem como se fosse em duas pessoas. Obviamente, você viu que a gente duplicou os canais ali. Então, a gente criou uma cópia daquele mesmo canal. E aí, a gente fez o quê? Que atrasou. E esse pequeno atraso, que a gente está falando de um pequeno atraso. Quando a gente fala de um segundo é mil milissegundos. Quando a gente fala de 40 milissegundos, 50 milissegundos, a gente já percebe uma diferença na fala. Que já começa a embolar. Então, a gente está falando de uma pequena diferença de tempo ali. De 10 milissegundos, 15 milissegundos. Uma coisa muito pequena. Mas já é o suficiente para o nosso ouvido ter essa percepção de espacialidade. De um som mais pro estéreo. Aonde que a gente tem que tomar cuidado com o efeito has? Principalmente nas nossas mixagens que vão ser mono. Pensa no seguinte. Se a gente está em um ambiente, na sua igreja, com uma banda, em algum evento. Eu tenho ali duas caixas de som. P-A-L-R. Não tem problema. Você faz o has. Seja feliz. Vai estar tudo certo. Só que, às vezes, você não está só mixando para o ambiente. Você está mixando para a transmissão ao vivo. E você tem que se preocupar com quem está ouvindo do outro lado. Se a pessoa que está do outro lado está ouvindo em mono. Ou seja, é uma pessoa que está ali com o celular. E o celular reproduz em mono. Só que é um mono. Não é que tem um alto-falante só. É aquele mono que soma o estéreo. Ou seja, ele pega o L e o R e soma. E reproduz tudo junto. O que vai acontecer e pode acontecer e pode dar ruim. É a questão de inversão de fase e cancelamento. Dependendo do que acontecer ali na hora dessa soma. Pode ser que estrague o seu som. E você comece a ter um som totalmente estranho. Que o som não soe legal por conta desse cancelamento de fase. Vou tentar simular aqui para você entender o que eu estou falando. Vou jogar aqui na tela de novo. Deixa eu liberar a minha voz aqui no microfone. Beleza. Vou fazer o seguinte. Só para você entender. Eu vou voltar o pan dos canais para o centro. Para ir somar as duas coisas. Deixa eu só checar aqui. O deleito. Beleza. Está desativado. Vamos voltar ali aqui para o centro. Deixa eu botar o outro aqui também no centro. Deixa eu só checar se ele ficou zerado. Beleza. Os dois estão aqui no centro 100%. Agora eu vou vir aqui na configuração. Delay. E eu vou criar um delay. Pequeno. Mas olha só a diferença que já vai dar na voz. Olha isso. Isso é a soma do cancelamento da fase que eu citei para você. Olha só. Sem ele. Certo. A gente está aí. Só que por que eu voltei para o centro? Para simular a pessoa que está escutando esse som em mono. Então você estaria escutando teoricamente o meu som com qualidade. Mas a pessoa que está escutando em mono está ouvindo assim. Ou dependendo do que ela for passando aqui. A gente vai tendo um comb filter. A gente vai começar a ter alguns cortes de frequência. E aí ele pode dar esse efeito que lembra um flanger. Que a gente vai ver nas nossas próximas aulas. Então lembra quando eu falei que tinha tipo um avião. Áudio. Você vê que tem esse efeito de tipo um avião passando. Uma coisa mais metalizada. Isso lembra o nosso flanger. Então você tem que tomar cuidado. Porque senão a pessoa. Se ela estiver ouvindo imuno. Pode ter essa soma. E pode ser que fique feio. O seu efeito se torne algo ruim. Em vez de ser algo positivo. Então tem que ficar atento nessa questão da transmissão. Quando você estiver trabalhando com isso. Porque é aquela grande questão. A gente manda para a internet por exemplo. Ou manda para uma unidade móvel de transmissão. Enfim. Mas a gente não sabe o que acontece. Se é a partir dali para frente. Então a gente não sabe. Às vezes a pessoa está ouvindo na TV. E vai soar estranho. Imagina. Você fez o raso em vários canais. Aí a sua mix está perfeita. Você vai lá no chat. Tem um monte de gente reclamando. Que o som está ruim. Aí você vai ver. É por causa que a pessoa está ouvindo imuno. Então você também tem que checar. A sua monitoração imuno também. Para saber se está legal. Ou se não está. Então fica essa dica aí. Do efeito ras. Gostou dela? Então eu acho que a gente merece. Aquele joinha. Aquele ativação do sininho aqui. Para você se inscrever no nosso canal. E merece que você compartilhe isso. Com outras pessoas também. Não é justo você pegar esse conhecimento todo. Que eu vi aqui que a galera elogiou para caramba. Na nossa live de hoje. E simplesmente guardar para você. É muito egoísmo. Então você não quer ser aquela pessoa egoísta. Você quer que mais pessoas possam o que? Aprender. Então nada melhor do que você pegar e compartilhar. Vai lá. Clica aí no compartilhar. Manda para aquela galera que você sabe que é músico. Técnico de som. Pastor. Que está precisando ali realmente. Ter esse conhecimento sobre os poderes. Que uma mesa de som digital tem. As máquinas de efeitos. Os recursos de mixagem. E compartilha lá com a galera. Para a galera poder aprender também. Se você participa de algum grupo. Aí no WhatsApp. No Telegram. Manda lá para a galera. E aproveita também para eu te conhecer. Marca a gente lá no Stories. Vou fazer uma pose já. Já prepara aí o celular para fazer um print na tela. Ou então se você estiver na TV para fazer uma foto. E aí você marca a gente lá no Instagram. Que eu quero conhecer você aí que está do outro lado. Então vamos fazer aquela fotinha especial. Vai lá. Vamos lá. 3, 2, 1. Aê. Espero que você tenha conseguido fazer a fotinha especial. Nossa. Ou selfie. Ou enfim. Faz lá uma fotinha. Marca lá a gente. Arroba. Master Brasil. E aí a gente vai poder conhecer você. E a gente vai poder trocar ideias também. A galera mandou aqui ó. Obrigado pela disposição e nos ajudar. Muito top. Grupo Master é demais. Quero me especializar na área. É isso aí cara. Cai para dentro. Acessa lá nosso site. Grupo Master. Ponto Pro. Para você poder já se inscrever lá nos nossos cursos. E começar a botar quente aí nos conhecimentos. O Combo mandou aqui ó. Muito bacana. O efeito Ras na X32. É isso aí. Isso aí pode ser feito em qualquer mesa de som digital. Desde que ela tenha delay. Só não dá para fazer isso na mesa analógica. Porque você não consegue gerar o delay. Aquele atraso no segundo canal. Você não daria para fazer na analógica também. Tá? O Joel mandou aqui ó. Efeito Ras pode ser utilizado em qualquer instrumento. Qualquer coisa que você quiser. Só não recomendo tipo assim. Teclado. Pô já. O sinal já chega em estéreo. Você já tem o estéreo do próprio efeito ali do teclado e tal. Não vejo tanta necessidade assim. Mas por exemplo. Guitarra é legal. Violão é legal. Voz é legal. Back vocal é legal pra caramba. É. Bem bacana nesses instrumentos mais mono. Que muitas vezes você só tem um. Se você tiver dois violões também. Eu já não faria o Ras. Entende? Que você já consegue jogar um para um lado. Outro para o outro. Criar essa sensação de espaço. Mas por que que principalmente a gente faz o Ras ali? Para poder desafogar a nossa mix. Quando a gente está com todo mundo aqui. Um atrás do outro. Enfileirado. Começa a embolar. E a gente precisa criar formas para desafogar. Ou seja. Para chamar a atenção. De diversas posições ali da nossa mix. De forma com que a gente consiga realmente. Ter ali um som. Onde a gente escute todos os instrumentos. Escute toda a música ali. Em si. Mas uma coisa eu não fico brigando tanto com a outra. Então é uma das formas de você desafogar a sua mix. Porque as vezes você fala assim. Ah pô. Vou pegar a minha guitarra e jogar mais para a esquerda. Beleza. Mas a guitarra é médio. E as vezes você joga ela para lá. E aí fica faltando médio na direita. O que você tem para complementar? Ah pô. Tem um piano. Mas as vezes a região do piano está para o médio grave. Aí fica meio que. Sabe aquela mix desbalanceada? Não está nem lá. Nem lá. Você tem um pseudo estéreo. Mas não está legal ainda. Então o Haas ele pode solucionar nessas questões. Ou você pode substituir o Haas pelo Choros. Ou você pode criar um Rotary. Um Tremolo. Então assim. Aí vem a composição com os outros efeitos. Com as outras máquinas de efeito. Como eu falei. Esse daqui é um conteúdo que faz parte do nosso curso de máquinas de efeito. Da Beringa X32. Da Maidas M32. Da linha X0. Onde a gente vai desvendar aí. Todos os efeitos que nós temos dentro dessa incrível mesa de som. O que é isso? É onde a gente tem os plugins da mesa. Onde muitas vezes você tem ali um efeito como um reverb. Um delay. Um equalizador. E surgem dúvidas ali. De como utilizar esses recursos. Como realmente extrair o máximo de qualidade sonora. Dessas máquinas de efeito. E é isso que a gente vai trazer durante esse curso. Nós vamos mostrar o passo a passo. No detalhe como utilizar todas essas máquinas de efeito. E para que serve cada um desses botões. Ou seja. Eu te garanto que você. Depois desse curso. Vai ter uma evolução muito grande. No seu conceito de mixagem. E o entendimento sobre as máquinas de efeito.